Os equipamentos foram entregues na manhã desta segunda-feira na sede do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida. Os equipamentos estão avaliados em mais de 8 mil reais e a doação realizada pelo Rotary Club de Coronel Vivida vai permitir a atuação dos bombeiros em situações de emergência, principalmente em acidentes, nos sete municípios da área de ação. Alguns equipamentos em que havíamos a necessidade aqui no quartel de Coronel Vivida. São equipamentos utilizados dentro da área operacional, principalmente relacionados àqueles atendimentos de acidentes em rodovias, atendimentos que temos diretamente a utilização da ambulância e também do nosso caminhão de resgate. São equipamentos aí, principalmente questões relacionadas à iluminação, equipamentos para melhorar a iluminação em atendimentos noturnos e também uma serra sabre que a gente utiliza bastante em situações relacionadas a encarceramento de colisões advindas das rodovias e que pessoas acabam ficando encarceradas em seus veículos e a gente utiliza esse material para realizarmos o desencarceramento. Para o Rotary Club de Coronel Vivida, a entrega dos equipamentos faz parte de sua missão institucional e contribuir para uma sociedade melhor. A população reconhece o nosso trabalho, nos recebe sempre com muito carinho, nos apoia nos projetos. A gente faz a angaria, os fundos e esses fundos retornam em forma de projetos para o nosso meio em que a gente convive, onde a gente vive aqui. E esse até de uma forma mais ampla, ressaltando também o privilégio de nós vividenses ter a corporação em Coronel Vivida e saber que a corporação daqui atende mais sete municípios.